A proximidade do dia da Amazônia com o dia da independência é um símbolo que se torna mais forte com o tempo. A real independência do Brasil depende do destino que dermos à Amazônia. E como o Brasil detém 60% do bioma amazônico, então podemos dizer que o futuro da humanidade e as condições de vida no mundo dependem também do Brasil. Isso não é exagero, muito menos o fanismo nacionalista. É uma constatação realista, até mesmo científica, da enorme responsabilidade que pesa sobre a sociedade e os governos do Brasil. Se não conseguirmos proteger a floresta e seus povos, condenaremos o mundo a um brutal aumento das emissões de CO2 e, consequentemente, a aceleração da mudança do clima. Também o Cerrado e o que ainda temos da nossa bela e rica Mata Atlântica, assim como o Pampa, o Pantanal, a Caatinga e o extenso litoral atlântico, são fundamentais no equilíbrio cada vez mais frágil dos ciclos regulares e reguladores do clima. A Amazônia, por ser a mais rica floresta na linha equatorial, com toda a sua concentração de água e biodiversidade, pelas milhares de comunidades que nela vivem e dependem de sua floresta para poder ter um futuro, destaca-se em nosso território e no imaginário formador de nossas identidades. Esse imaginário de riquezas e belezas florestais é a base a partir da qual elaboramos a ideia de futuro, de onde nascem sonhos e desejos, planos e projetos, vontades e investimentos. Entretanto, ele não aflora livremente em todos nós. Muitas vezes será recalcado ou até suprimido. Talvez por isso mesmo é que nossos líderes políticos e econômicos estão divididos. Uma parte entende a necessidade da proteção, outra parte ainda vê a Amazônia como um depositário de recursos a serem explorados como se fossem infinitos. Infelizmente, ou felizmente, sabe Deus, não há mais tempo para um longo processo de análise dos recalques e reeducação dos recalcitrantes, pois a crise climática que estava batendo a porta já se instalou. Precisamos com urgência chegar a uma decisão política que tenha efeitos civilizatórios. Foi com esse sentido que o governo do presidente Lula traçou uma meta. Até 2030, ou seja, daqui a seis anos, iremos ter um índice zero de desmatamento. Requisito e consequência dessa meta é a transição econômica para a sustentabilidade. Não apenas a sustentabilidade ambiental, mas também social, política, cultural, ética e eu diria até mesmo estética. Não basta combater o que está errado, é preciso promover e implementar o que é correto. E isso não acontecerá da noite para o dia, como um passe de mágica. Será preciso perseverar. A boa notícia é que já estamos começando a trilhar esse caminho, presidente Lula. Nos sete primeiros meses desse nosso governo, obtivemos uma redução de 42% do desmatamento e também nós conseguimos isso em outros biomas brasileiros. Mas esses 42%, comparado com o mesmo período do ano passado, que foi agosto do ano passado, é uma vitória que devemos celebrar. Uma conquista obtida com o empenho das ações de todo o governo, articulado pelo Plano de Prevenção e Controle do Desmatamento, nosso famoso PPCDAN, que o presidente Lula reativou em seu primeiro dia de mandato. E seguimos avançando, graças a Deus. No mês de agosto, agora, tivemos uma redução de 66,11% do desmatamento e 47,5% no índice de focos de calor na Amazônia, comparados com agosto de 2022. E que sejamos capazes de entender a urgência que está colocada diante de nós no duplo sentido. A urgência para interromper o que não pode e estabelecer um novo tempo. Essa decisão é para ontem. É tempo de parar de perder floresta, água, diversidade cultural e vidas. E, sobretudo, é tempo de parar de perder tempo. E muito obrigada por todos que estão aqui para celebrarmos esses novos tempos. Obrigada. Obrigada. Obrigada.